Bem-vindo ao canal Coisas do Meier. Hoje eu vou mostrar a construção de um porta-retrato para 4 fotos 10x15, feito inteiramente com madeira de lambri de pinos. Então vamos à construção. Como eu informei antes, eu utilizei apenas madeira de lambri de pinos para forro. E para fazer a moldura, eu tirei a parte macho e fêmea das tábuas, como você está vendo aí. Então, sem a parte macho e fêmea do lambri, eu cortei no meio a peça. E depois eu fiz os cortes de 45 graus nos cantos, para poder fazer a moldura. Essas peças que estão saindo da moldura, eu vou utilizar para segurar as fotos. Essa pequena peça de madeira, que eu estou tirando a parte macho e fêmea, eu vou utilizar ela para construir mais pequenos triângulos, que servirão para segurar as fotos no painel. E os triângulos precisam ficar muito pequenos. Na verdade é metade daquele corte, vejam só. Eu tive que desbastar um pouco, embaixo de cada triângulo, pois é ali que vai encaixar a foto. Para fazer isso, eu utilizei uma fresa de tupia, na minha furadeira de bancada. E o que não saiu na furadeira de bancada, eu tirei com um formão. Depois, eu lixei todos os pequenos triângulos, principalmente nos cantos, para que ficassem levemente arredondados. Com todas as peças cortadas, vamos à montagem. Para a montagem, eu utilizei cola e parafuso. Na montagem da moldura, eu utilizei cola e grampos, com esse grampeador manual. Agora, eu vou marcar o centro da moldura, para delimitar até onde eu tenho que pôr cola. Depois da cola, eu coloquei pequenos parafusos, tomando cuidado de verificar se eles não iam passar para o outro lado da moldura. Agora, eu vou marcar aonde eu devo colocar os pequenos triângulos, que vão segurar as fotos. E o legal, é que já dá para ter uma prévia, de como ficará esse porta-retrato. E vamos à colagem. Colocando um pouco de cola, com um palitinho, em cada um dos triângulos. E depois colocando eles, na posição correta. Mas tome cuidado, para não colocar muita cola, pois senão, pode atrapalhar o encaixe da foto depois. Esse porta-retrato, eu fiz para fotos, no tamanho 10x15. Mas você pode construir, do tamanho, que seja mais agradável para você. Para a pintura, eu utilizei, verniz, na cor canela. Vejam como ficou, antes, e depois. Para fazer o gancho, que vai prender ele na parede, eu utilizei, o fundo, de uma lata, de refrigerante. E fiz alguns furos. Um furo parafusos da parede, e outros dois furos, que vão prender ele, no porta-retrato. Agora, é só identificar, o meio do porta-retrato, e depois, prender o gancho. Agora, a colocação das fotos. Essas fotos, que você está vendo, são trabalhos artesanais, feitos por minha esposa. Quem quiser ver mais trabalhos desses, eu vou deixar o link, na descrição do vídeo. E agora, vejam como ficou, o resultado final. E então, o que você achou? Você tem alguma sugestão, para melhorar esse trabalho? Como, a cor, ou o material, ou qualquer outra sugestão? Por favor, deixe nos comentários, pois são todos, muito bem vindos. Se você gostou do vídeo, e quer ajudar o canal, inscreva-se, comente, compartilhe com seus amigos, e deixe seu joinha. É um pequeno gesto, mas ajuda muito na divulgação. E se tiver algo, que gostaria de ver, sendo feito aqui no canal, deixe a ideia, nos comentários. Eu vou deixar aqui, o link, para mais 3 vídeos. O dado porta-treco, o dominó, e a prateleira love, que ficou muito bonita, e muito fácil de fazer. Um abraço a todos, e uma boa semana. Um abraço a todos, e um abraço a todos, e um abraço a todos.